Oi, gente querida, sejam muito bem-vindos à aula número 2 do módulo de escatologia, né? A aula de hoje, gente, eu vou apresentar um panorama de todo o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é também chamado de A Revelação de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse é a palavra grega, que significa tirar o véu. É como se as coisas estivessem vendadas, alguém estivesse vendo tudo através de um véu e, de repente, vem alguém e tira o véu de maneira que as pessoas possam ver de maneira mais clara. Isso tanto é verdade que o nome que se usa para o livro de Apocalipse em inglês é Revelation, que significa revelação. Revelar significa tirar o véu, não é isso? E eu quero começar lendo o primeiro versículo do primeiro capítulo lá de Apocalipse, por quê? Porque aí o livro vai apresentar quem é o revelador, quem é que trouxe esta revelação para o apóstolo João quando ele estava na ilha de Pátimos. O livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 95. A ilha de Pátimos é uma ilha muito pequena ali, perto da Turquia, e era um lugar onde prisioneiros políticos ficavam. Na época estava havendo uma grande perseguição contra os cristãos e o apóstolo João ficou preso lá. E lá ele teria tido as revelações. O próprio Senhor Jesus apareceu para João e revelou para ele tudo o que ia acontecer a partir daquele tempo. Então, vamos começar lendo o capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte, revelação de Jesus Cristo. Ou seja, não foi um anjo, não foi Deus falando, soprando no ouvido, não. Jesus apareceu para João e falou com João de tudo o que iria acontecer. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, a revelação foi Jesus quem deu para João, mas quem mostrou para Jesus foi o próprio Deus. Quando Jesus foi, quando ele recebeu o corpo glorificado, ele passou a saber de todas as coisas. Porque enquanto ele estava na terra, ele tinha se esvaziado e ele não sabia nem o dia da sua volta. Mas, quando ele ressuscita com o corpo glorificado, ele recobra tudo o que ele tinha, todos os atributos, onipotência, onipresença, onisciência. E aí Deus revela tudo o que vai acontecer para Jesus e agora Jesus está dando para João. E ele diz assim, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, a gente vê também que há, muitas vezes, a aparição de anjos e tudo mais, mas a revelação é de Jesus. É muito importante que você entenda, gente, que o livro de Apocalipse, ele é um livro cronológico. Tem gente que confunde porque ele usa de metáforas, de figuras, fazem uma miscelânea. Não conseguem entender que o livro, ele tem um método cronológico. Por que eu estou falando sobre isso? Porque esse era o método que Jesus usava, gente. Quando Jesus ia falar sobre as coisas, ele usava de maneira cronológica. A gente vê isso lá em Mateus 24, no sermão profético. A gente vê isso lá em Lucas 24, versículo 27. Eu vou ler o texto para vocês e vou explicar depois. Lucas 24, 27 diz assim. Bom, esse texto, gente, fala daquele momento em que Jesus tinha morrido. Os discípulos estavam muito tristes, literalmente desesperados. A esperança deles havia morrido juntamente com Jesus. E dois desses discípulos estavam se afastando de Jerusalém, indo em direção a uma cidade, a uma aldeia chamada Emaús. E Jesus vem e aparece no meio deles, começa a andar com eles, e eles não reconhecem a Jesus. E o texto diz que Jesus começou a conversar com eles e começando por Moisés. Bom, gente, Moisés foi quem escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Veja, então, Jesus, quando foi falar sobre a importância dele morrer e ressuscitar, ele começou lá do Gênesis já. E passou por Gênesis, por Êxodo, por Levítico, por Número, Deuteronômio, e foi contando as profecias que falavam da morte dele. E depois ele fala, discorrendo por todos os profetas. Por quê? Porque o Velho Testamento é dividido em três partes pelos judeus. Em primeiro lugar, a Torá. Depois, os profetas. E, por último, os escritos. Então, isso forma a chamada Tanar. Tanar, o T aí representa a Torá, que é a lei. O N, o Nar, representa os Nabiim, que são os profetas. E essa letra aspirada na garganta, que só os alemães falam bem, Tanar, vem de Ketubim, dos escritos. O que nós estamos vendo aqui, que Lucas contou? Que quando Jesus chegou e começou a conversar com os discípulos, como ele apresentou a verdade? De maneira esporádica? Citou um versículo aqui, citou outro ali? Não. Ele começou do começo. Começou com Moisés, lá de Gênesis, né? Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E depois foi indo profeta a profeta. E aquilo foi impactando os discípulos de tal maneira que quando Jesus sentou para comer com eles, quando ele partiu o pão, eles reconheceram Jesus e aí ele desapareceu. Mas o que é incrível é que eles comentam entre eles. Então é por isso que o nosso coração ardia quando ele expunha as escrituras. O que eu quis mostrar aqui para vocês, gente, que o melhor método quando você quer ensinar algo é você fazer de maneira cronológica. É contar a história no começo e chegar até o fim. E foi exatamente isso que o Senhor trouxe de revelação para o apóstolo João. Então o livro do Apocalipse, diferentemente do que muita gente pensa, é um livro cronológico, é fácil da gente entender, principalmente quando você tem um gráfico como este que eu vou apresentar para vocês. Bom, como vocês estão vendo, o livro de Apocalipse tem 22 capítulos. Interessante porque 22 são as letras do alfabeto, do alfabeto hebraico. E Jesus, ele diversas vezes, no Apocalipse, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra, o princípio e o fim. Jesus também é a origem e o destino. E se nós fôssemos falar aqui em hebraico, ele é o alef e o tav. Então é interessante que Deus tenha escrito de maneira, é óbvio que quando o texto foi escrito não havia ainda capítulos e versículos, mas depois quando foram separar pelos temas, ficou dessa maneira e eu acho muito interessante. Este gráfico, gente, é um gráfico muito simples. Vocês estão vendo aí em cima escrito capítulos. Então cada um desses capítulos, do 1 ao 22, representa o livro. E aqui eu vou explicar para vocês, e fiz questão de que os capítulos estivessem pintados de cores diferentes, porque estas cores representam as divisões do texto. Gente, os três primeiros capítulos estão em laranja. E eles se referem ao tempo da igreja. Aqui no livro de Apocalipse nós temos as sete cartas, as sete igrejas que existiam na Ásia. Nós sabemos que eram igrejas locais naquele período, mas sabemos também que cada uma dessas igrejas representa um período da história da igreja. Então a primeira carta, a igreja de Éfeso, é a igreja apostólica, é a igreja primitiva. A última carta, a Laodiceia, é a igreja apóstata dos últimos dias. Eu já tenho no meu canal do YouTube sete vídeos a respeito das sete cartas da igreja. Eu até aconselho a todos vocês a irem lá assistir depois de fazerem essa aula aqui. Tá bom? Então, em laranja, nos primeiros três capítulos, gente, nós temos aí a era da igreja. Se a gente olhasse lá para o gráfico das setenta semanas de Daniel, seria aquele período de ato, aquele período parentético que eu mostrei para vocês. Que ficava entre as sessenta e nove semanas e a última semana, a septuagésima semana. Então, os três primeiros capítulos de Apocalipse falam da era da igreja. É onde nós estamos agora. Muita gente me pergunta, pastor, onde nós estamos no Apocalipse? Queridos, estamos no capítulo três, mais precisamente, porque eu creio que nós vivemos no tempo de duas igrejas, Filadélfia e Laodicea. São igrejas contemporâneas. Uma verdadeira e uma falsa. Uma vibrante e uma morna. Nós estamos nesse segmento aí do gráfico que está em laranja, que engloba os três primeiros capítulos de Apocalipse, que é o período das igrejas, as sete cartas e os sete períodos da igreja de Jesus. No capítulo quatro, já muda a cor. Aqui nós estamos em azul. Por quê? Porque os capítulos quatro e cinco, a igreja não está mais na Terra, gente. A igreja já aparece nos céus. E aqui você vai ver claramente, quando você ler o texto em Apocalipse, você vai ver lá Deus sentado no trono, os quatro seres viventes, os doze anciãos, os vinte e quatro anciãos, que representam as tribos de Israel e a igreja de Cristo, os doze apóstolos. E aí, então, nós estamos aqui em azul. E eu vou ler para vocês e vocês vão ver claramente, gente, a mudança, a guinada de período. Por isso que nós estamos colocando agora em azul e não tem mais nada em laranja, porque a era da igreja simplesmente terminou. Tá bom? Lá em Apocalipse, capítulo quatro, versículo um, está escrito. E aqui até o versículo vai estar em azul, tá? Porque eu quero que você entenda que, do ponto de vista de memorização, cada um dos segmentos eu vou pintar de uma cor e os versículos estarão na mesma cor, tá? Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Bom, gente, aqui a gente vê vários elementos que apontam para o arrebatamento da igreja. Se alguém quiser saber onde que está o arrebatamento da igreja no Apocalipse, está aqui, capítulo quatro, versículo um. E eu vou aqui destrinchar este versículo para vocês entenderem. Esta palavra, esta frase, né? Depois destas coisas, no grego metatauta, é uma expressão idiomática própria do idioma grego que significa, literalmente, a ruptura com o que passou e o início de algo que começa. Então, todas as vezes na Bíblia que você encontra, depois destas coisas metatauta, você sabe que ele está iniciando um novo setor no argumento dele, no discurso dele ou no sermão, tá? Então, o que é que João está falando? Depois destas coisas que eu discorri, ou seja, depois do período das sete cartas, depois do período da igreja, ou seja, quando o período da igreja acabou, metatauta, vamos começar algo novo. Olhei e eis não somente uma porta aberta nos céus. João vê uma porta aberta no céu. E além da visão, tá? A visão dele foi impactada com a porta aberta no céu, mas também os seus ouvidos, né? Como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo. Trombeta, não se esqueça, trombeta é um dos sinais do arrebatamento. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e em diante, o apóstolo Paulo fala que a voz da trombeta, a voz do arcanjo, da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares. Então, veja, o sinal do arrebatamento para os crentes vai ser o quê? Uma porta aberta nos céus e uma voz como de trombeta. Vai tocar a trombeta e a gente vai ouvir e seremos arrebatados. E aqui a gente vê claramente o sinal do arrebatamento. Uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. De novo, João está tendo uma experiência do arrebatamento antecipada. Jesus está mostrando tudo o que vai acontecer para ele? Ele experimentou o arrebatamento, ele subiu, ele passou por aquilo que a igreja vai passar. E um dia, quando vier o arrebatamento, o João também vai ser arrebatado. Ali ele foi arrebatado só em espírito, mas no dia do arrebatamento ele vai ser arrebatado com o corpo e tudo. Sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, o capítulo 4, versículo 1, gente, mostra claramente o fim da era da igreja. Metatauta, depois destas coisas, está começando algo novo. Que algo novo é esse? Uma porta aberta nos céus, uma voz de trombeta dizendo, sobe para aqui. É o arrebatamento da igreja. E te mostrarei as coisas que vão acontecer depois disso, do arrebatamento. E aí, nos capítulos 4 e 5, que estão em azul ainda, João nos apresenta a igreja no céu. Foi arrebatada. Onde está a igreja aí? Queridos, a igreja aí representa 12, nós vemos ali 24 anciãos. E eles estão prostrados diante do Senhor, do trono, com suas coroas. E eles colocam as suas coroas em adoração diante do trono do Senhor. 12 desses 24 anciãos representam a igreja de Cristo, porque são os apóstolos. E 12 representa a nação de Israel, o povo de Israel fiel que creu. Tá bom? Então, os capítulos 4 e 5 apresentam a igreja no céu, diante do trono. Os capítulos 6 a 19, em roxo escuro, apresentam o período da tribulação. Naquele gráfico da primeira aula do nosso módulo de escatologia, eles representam a grande tribulação, ou seja, a 70ª semana de Daniel, que é aquele período, no gráfico, aquela parte à direita, que é chamada de grande tribulação, que era dividida em duas metades, três anos e meio. Então, para facilitar para vocês, gente, todos os capítulos que falam da tribulação estão em roxo escuro, que vai do capítulo 6 ao 19. E, entre os capítulos 10 e 14, eu coloquei uma cor mais clara e um lilás mais claro, porque, embora eles estejam dentro da tribulação e, de fato, estão, eles formam um parêntese, ou parênteses, representam elementos parentéticos. É como se o senhor quisesse mostrar para João descer alguns detalhes de elementos importantes aí dentro da tribulação. Ele está contando tudo de uma forma histórica, de uma forma cronológica, mas ele faz um parêntese para falar de coisas importantes aqui. Então, os capítulos 10 a 14, ainda que sejam da grande tribulação, como eles formam esse parêntese, eles estão no lilás mais claro. Capítulo 10 fala de João e do Livrinho. Capítulo 11, das duas testemunhas. Capítulo 12, da mulher e o dragão. E Miguel, que vai batalhar contra o dragão. Capítulo 13 fala das duas bestas, o anticristo e o falso profeta. E o capítulo 14, meus queridos, sobre os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo de Israel, que vão pregar durante a grande tribulação. Muito importante aqui fazer uma observação para vocês. Muitas pessoas me perguntam, e talvez essa seja uma dúvida sua, mas eu espero que a partir de hoje nunca mais você tenha essa dúvida. Muita gente pergunta, pastor, nós já estamos no início da tribulação? Eu explico, não, gente. A tribulação começa com o acordo de paz, que o anticristo vai fazer com muitos. Muitas pessoas me perguntam, pastor, quais selos já foram abertos? Eu falo, não, gente. Não foram abertos ainda. Não foram abertos os selos. Por quê? Porque no capítulo 4, versículo 1, a igreja é arrebatada. Depois, nos capítulos 4 e 5, a igreja está no céu, perante o trono, coisas maravilhosas acontecem ali. Quando começa a grande tribulação? No capítulo 6. E o capítulo 6 começa com a abertura dos selos. Primeiro é o branco, depois o vermelho, depois o preto, e por último é o verde, não é amarelo. É o cavalo verde. No grego ali a palavra é cloros. Ah, mas então por que traduzir amarelo? Porque não existe na natureza cavalo amarelo. Existe o branco, existe o preto, existe o vermelho, existem cavalos avermelhados. Mas o verde não tinha, então eles traduziram por amarelo. Mas, na verdade, o cavalo é verde. Num tempo oportuno eu explicarei melhor isso aí. Mas, para que vocês tenham na mente, gente, a tribulação é dos capítulos 6 a 19. Agora um detalhe sensacional para você entender o porquê a igreja não passa na tribulação. No capítulo 3, no versículo 10, lá ainda naquela primeira parte amarela, João fala assim, na verdade é o Senhor falando com João, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo para provar os moradores da terra. Ou seja, Jesus fala claramente que a igreja vai ser guardada da, não guardada na. Guardar na hora. É, no meio do pau, eu vou estar com você. Guardar da hora, na língua original grega, é ek, de dentro para fora, arrancado de dentro para fora. E aí, logo no capítulo 4, versículo 1, a gente vê o arrebatamento. Então, gente, não existe dos capítulos 6 a 19, que fala do período da tribulação, não existe mais a menção da palavra igreja nem uma vez. Por que razão não aparece? Porque a igreja não está na terra, passando pela tribulação. A igreja está nos céus, com Jesus. Amém? Então, os capítulos da tribulação. Quando alguém perguntar qual é a porção do livro de Apocalipse que fala da tribulação. Capítulos 6 a 19. Tá bom? Os capítulos 10 a 14, como eu disse, são parênteses para ele dar destaque a estas figuras, a esses elementos. Tá bom? O capítulo 20, gente, que está em amarelo, é o capítulo do milênio. Porque no final da grande tribulação, no capítulo 19, que é o fim da grande tribulação, o que acontece lá? Jesus, há uma porta aberta nos céus, diferente daquela de Apocalipse 4, porque em Apocalipse 4, João sobe. Ele vê uma porta aberta e ele sobe. No capítulo 19, ele vê uma porta aberta e Jesus desce. Desce com os seus santos, que somos nós, a igreja, gente. E ele pisa sobre o monte das Oliveiras, ofende, ele vence o anticristo, o falso profeta, acaba com a batalha do Armagedon. E no capítulo 19, termina a grande tribulação. Todos os inimigos de Deus são mortos e vão para o Hades aguardar o juízo final. Tá bom? Os que sobreviveram a grande tribulação e é importante você entender só crentes, só os que se converteram vão sobreviver. Porque quando Jesus vier, quem não aceitou ao Senhor vai morrer imediatamente. Imediatamente. Vai sair uma espada aguda da boca de Jesus e ele vai destruir o anticristo, o falso profeta e todos os que não aceitaram, os que tiveram a marca da besta, todos esses vão morrer e vão ficar aguardando o juízo final. Os vivos que se converteram, estes entrarão no milênio. E o capítulo 20 é o capítulo então do milênio que está aí no nosso gráfico em amarelo. Tá bom, gente? O milênio, como vocês sabem, Jesus reinará, reinará o mundo e cumprirá todas as promessas feitas tanto a Abraão quanto a Davi, porque Deus prometeu a Davi que um descendente dele sentaria sobre o trono. E o descendente de Davi é Jesus. Então, sabemos que Satanás ele é preso durante esses mil anos, fica no abismo, no final dos mil anos ele é solto, ele vem para uma revolta, ele vai conseguir ainda convencer algumas pessoas ou muitas pessoas do milênio para se juntarem a ele e vai ter uma segunda batalha de Gog e Magog e ele vai perder e aí ele vai definitivamente ser lançado no lago de fogo. O que vale a pena destacar sobre o milênio? Porque é algo que todo mundo me pergunta, é uma pergunta recorrente e eu gostaria que vocês entendessem quem vai entrar no milênio? Que tipo de pessoa entrará no milênio? Bom, os que sobreviveram à grande tribulação e se converteram a Jesus nesse período, eles vão entrar no milênio, mas com um corpo normal. Eles serão pessoas absolutamente normais, eles vão continuar casando, tendo filhos, então haverá pessoas normais no milênio. Durante mil anos, gente, a Bíblia diz que quem morrer com 100 anos vai morrer jovem. Então vai, a população do mundo que terá sido dizimada na sua metade vai crescer de novo. Aliás, metade só durante a tribulação, quando vier Jesus e acabar com os que são, que o rejeitaram, aí eu imagino que vai cair para no máximo um quarto. Bom, estes que sobreviveram não entram no milênio, só que também estarão juntamente com as pessoas normais, com corpos normais, estarão governando juntamente com Jesus todos aqueles que tiverem corpos glorificados. A Bíblia fala que aqueles que morreram, que foram martirizados, estes governarão com Cristo. A igreja vai governar com Cristo. Os postos de liderança em todos os aspectos, vamos pensar aí nos juízes, nos deputados, se houver, políticos, acredito que vai haver, os senadores, os presidentes das nações, serão pessoas com corpos glorificados, porque nesse tempo Jesus governará o mundo com cetro de ferro e não vai haver corrupção nenhuma. Durante mil anos o mundo experimentará o que é ser governado por Jesus e o plano que Deus tinha para Adão vai ser cumprido por Jesus. Mas no final dos mil anos, como Deus é sempre gracioso, misericordioso e jamais viola as decisões e a avolição dos seres humanos, Satanás é solto e ele vai tentar convencer alguns. E as pessoas que estão lá, não aqueles que têm corpo glorificado. Os que têm corpo glorificado nunca mais poderão pecar. É um corpo perfeito como o de Jesus, gente. Ah, mas os anjos pecaram. Os anjos nunca tiveram corpos glorificados. Eles são espíritos. Mas nós que teremos corpos glorificados nunca mais pecaremos. Então, quem é que vai se rebelar? São os seres humanos com corpos normais. Esses vão ter a oportunidade de escolher entre Jesus e o diabo. A mesma escolha que Adão teve lá atrás, essas pessoas terão. E o incrível que ainda vai ter gente que vai cair no engano e na mentira do diabo. Mas a gente sabe que no final do milênio nesta batalha de Gog e Magog Satanás perde as pessoas que se rebelaram vão se juntar a todos os que morreram desde Adão sem Jesus sem crer no plano de Deus estarão no juízo final. Então, o capítulo 20 do milênio gente ele conta o reinado de Cristo a prisão de Satanás a vida de pessoas normais juntamente com pessoas que já tem o corpo glorificado e no final do capítulo 20 nós vemos a rebelião de Lúcifer a guerra de Gog e Magog algumas pessoas acreditarão nas mentiras do diabo outros ficarão do lado de Deus Deus acaba com essa palhaçada e vence Satanás definitivamente tá e aí então vem o chamado juízo final ou o juízo do trono branco quem estará lá todos os perdidos desde Adão e mais todos os seres com corpos normais que estão no milênio então todos os perdidos que não aceitaram a Deus eles estarão no juízo final e serão condenados e os que viverem no milênio com corpos normais eles estarão alguns do lado do Senhor à direita e outros do lado de Satanás à esquerda e ali no juízo final é decretado definitivamente a justiça de Deus para toda a humanidade bom queridos os capítulos 21 e 22 nós temos ali novo céu nova terra e nova Jerusalém e aí então termina o livro de Apocalipse eu quero ler os últimos versículos do capítulo 22 de Apocalipse que diz assim eu vou ler a partir do versículo 18 eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico se alguém lhe fizer qualquer acréscimo Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro gente isso é muito sério tem muita gente zombando do livro de Apocalipse zombando falando que não tem nada disso então entendam que isto aqui é muito sério há uma advertência para aqueles que leem esse livro e como nós devemos nos portar diante dele e aí ele diz assim e se alguém tirar qualquer coisa no versículo 19 das palavras do livro desta profecia Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro aquele que dá testemunho destas coisas diz certamente venho sem demora amém vem Senhor Jesus veja que coisa linda João está dizendo amém assim seja eu entendo é verdade e ele clama pela vinda de Jesus então é tão importante que nós tenhamos esse sentimento de clamar pela vinda de Jesus mas o versículo 21 termina dizendo a graça do Senhor Jesus seja com todos a vontade de Deus meus queridos sempre foi estabelecer graça para com aqueles que nele creem pela graça sois salvos mediante a fé isso não é vem de vós é dom de Deus não de obra para que ninguém se glorie Jesus é a graça de Deus estamos vivendo neste tempo que antecede o descortinar de todas essas coisas então ame o livro de Apocalipse há uma promessa de Deus de uma benção especial para quem ler as profecias desse livro e o livro termina dizendo a graça do Senhor Jesus seja com todos este é o desejo de Deus que a graça de Jesus seja com tua vida e com a vida de todos aqueles para quem você pregar a respeito do Salvador então termino esta segunda aula e eu quero fazer aqui um resumo para que vocês meus lindos meus queridos tenham na sua mente as divisões claras na sua mente os três primeiros capítulos em laranja fala do período da igreja o capítulo 4 e 5 em azul fala da igreja nos céus os capítulos 6 a 19 em roxo fala da tribulação os capítulos 10 a 14 ainda que estejam dentro da tribulação são parentes e por isso estão aí em lilás mais claro porque são elementos importantes que o Senhor quis ressaltar capítulo 20 fala do milênio com Cristo e 21 e 22 o término de todas as coisas novo céu nova terra e nova Jerusalém aí começa meus amados a eternidade que nós estaremos para sempre com o Salvador com Jesus ali não haverá mais choro nem ranger de dentes ali não haverá mais tristeza nem dor ali nós viveremos a eternidade com o nosso Senhor e Salvador então eu termino essa aula dizendo Maranata ora vem Senhor Jesus aleluia glória ao seu nome Senhor nós te adoramos nós te glorificamos nós recebemos esta palavra com temor e tremor vamos pregar a palavra do Senhor para que muitos se convertam e se você já é dele se você já é dele se prepare se santifique e aguarde a vinda do Salvador Maranata ora vem Senhor Jesus amém Amém Amém